Fala pessoal, o Wendel Costa, canal Remodio Automotive, trazendo um vídeo muito importante para vocês, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, sobre eu posso fazer o cabeçote do meu carro e manter a parte de baixo, o bloco do motor original? É o seguinte, se você não é inscrito pessoal, se inscreve no canal, que isso ajuda a fortalecer a gente, ajuda a trazer bons vídeos a vocês e eu agradeço todos os inscritos. Então vamos lá para o vídeo, para você que quer fazer o cabeçote do seu carro, você precisa se atentar a um detalhe, para me explicar esse detalhe eu preciso primeiro fazer uma suposição, suponha que você compre um carro 0km na concessionária, quando o carro é 0km o motor está muito bem ajustado, está muito bem vedado e os ajustes e as vedações é que garante a excelente compreensão do motor para que seu motor desenvolva de forma correta, certo? Então suponha que o seu carro 0km já passou muitos anos e você já bateu 100, 150, 200 mil km, que seja, é só uma suposição. Aqui, por exemplo, aqui na parte de cima do seu cabeçote ou na parte de baixo, com o avanço da quilometragem, ela vai se criar folgas em seus componentes, isso é muito normal por causa do avanço de quilometragem. Então, quando o motor cria folgas, por exemplo, ele perde um pouco de compreensão, porque ele não vai vedar totalmente bem o cilindro, isso é muito normal com o avanço da quilometragem, mas se você é uma pessoa cuidadosa do seu motor com alta quilometragem, a perda de compreensão é tão pequena que você não sente diferença e quando você pisa no acelerador, o seu motor, mesmo tendo uma quilometragem avançada, ele vai responder de forma correta, certo? Mas suponha que você tenha suas dúvidas, ou o Wendel queimou a junta do cabeçote, ou o meu carro está fumando pelo retentor e eu preciso fazer um reparo no meu motor. Eu posso, no caso, retificar o cabeçote e manter a parte de baixo, o original? É o seguinte, quando você faz o cabeçote do seu carro, com uma quilometragem já avançada, você vai trocar aqui todo o kit de reparo dele, todos os vedadores, e isso vai fazer com que ele aumente a compressão do seu motor. Por quê? Porque ele vai começar a vedar novamente a parte lá dos cilindros, da mesma forma como se ele fosse um motor novo. Esse aumento de compreensão, o que vai acontecer? Se a parte de baixo do seu carro estiver com desgastes e com indícios de cansaço, a partir do momento que você monta esse cabeçote, o aumento de compreensão vai fazer com que a parte de baixo não aguente e venha a afundir. Então, o meu conselho é o seguinte, está em dúvida, você não conhece direito o seu motor, você não sabe se a parte de baixo está realmente boa ou não, mande o mecânico analisar, fazer uma boa avaliação, ver se ele acha desgastes e folgas, e se achar desgastes e folgas, o certo é você fazer o motor inteiro e de forma correta para você não ter uma surpresa e depois ter que pagar uma nova mão de obra, certo? Então, pessoal, se você quer montar o cabeçote do seu carro, ele vai aumentar a compreensão do motor. E se a parte de baixo do seu motor não estiver com folgas ou desgastes, você pode sim estar retificando o cabeçote, pode estar montado, deixe que o mecânico analise e veja se realmente tem condições de fazer a montagem. Agora, o que ocorre também aqui no mundo automotivo para quem trabalha com mecânica como eu? Tem clientes que mandam fazer o motor, mas no caso a parte de baixo. A parte de baixo é essa daqui que vocês estão vendo, o bloco do motor. Fundiu a parte de baixo do bloco do motor. As pessoas desmontam o motor, o mecânico desmonta o motor, ela leva na retífica, ajeita todo o bloco, a parte de pistão, biela, virabrequim, bronzinas, faz tudo de forma correta. Mas a pessoa fala assim, não, meu cabeçote aqui está bom, não tem necessidade de eu fazer ele. Eu vou levar na retífica e falar para a retífica só fazer uma plana aqui nele para me poder montar. O que acontece? Se o seu bloco é novo e o seu cabeçote não é, você, da mesma forma, você vai gerar um aumento de compreensão do seu motor. E se esse cabeçote estiver com indício de cansaço, estiver com desgastes, ou o que seja, o que vai acontecer? Você vai acabar fundindo o seu cabeçote, porque você não trocou todo o kit de reparo dele, como ele devia ser feito. Então, pessoal, tanto o bloco como o cabeçote, mandem o mecânico analisar, para ver se tem condições de ser montado, certo? E para ver se ele não acha qualquer desgaste. Se achar qualquer desgaste, mesmo que seja mínimo, façam o seguinte, façam o motor inteiro de forma correta, para que vocês não venham tomar um prejuízo e causar duas mãos de obras. E se caso tiver condições de montar o seu motor, a parte de baixo, ou de cima, estiver boa, se você quiser fazer só um dos dois, você pode fazer sim, desde que o mecânico saia o que ele esteja fazendo, tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, capricha no like, vamos trazer mais vídeo bom para vocês. Um grande abraço do Wendel Costa e até o próximo vídeo.